Meus franzados irmãos, meus amigos, gostaria dessa oportunidade e repartiu com vocês a história de mais um hino muito conhecido do Brasil. Não hoje, porque lamentavelmente os inálios foram retirados de praticamente quase todas as denominações. Apenas algumas ainda conservam, limitado, limitado. Outras, realmente, não temos mais os hinos. E eu quero repartir com vocês hoje a história de um hino que no cantor cristão, usado pela denominação batista no Brasil, é o hino 398. É Sou Feliz com Jesus. Esse hino, o título dele, no original, é It's Well With My Soul, está bem com a minha alma. Foi escrito por um irmão chamado Horatio Gates Spafford. Ele nasceu dia 20 de outubro de 1828 e dormiu no Senhor no dia 16 de outubro de 1888, com 60 anos. Ele escreveu um poema muito, 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 muito lindo e muito significativo, porque foi escrito em cima de uma experiência de muita dor, de muito sofrimento. E, alguns anos depois, um irmão chamado Philip, Paul Bliss, ele escreveu, ele compôs a música para esse hino. E esse irmão nasceu em 1838 e partiu para o Senhor em 1876, com 38 anos de idade, muito jovem. O irmão Horatio Spafford, que escreveu o poema, ele havia entrado no ramo imobiliário na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Mas, em 1873, aconteceu um incêndio de enormes proporções e a cidade foi bastante queimada e tudo o que ele tinha foi perdido. Ele ficou realmente numa situação financeira lamentável. Ele já tinha programado fazer uma viagem para a Europa, por questões também de saúde da esposa e mais as suas filhas, em 1873. Mas, com essa situação da crise financeira, a crise econômica, que invadiu o país, e também, pelo fato de ele ter perdido todos os bens dele, então ele preferiu ficar em Chicago e mandou que a sua esposa com as filhas viajasse num navio transatlântico. O nome do transatlântico é dado aqui, como eu não sei pronunciar em francês, eu acho que é francês, é o SS Ville do Havre, H-A-V-R-E, e a esposa com quatro filhas. Eles embarcaram para se dirigir, então, ao destino dela, em outro país. Só que, quando eles estavam atravessando o Oceano Atlântico, um outro navio, o Veleiro, veio e bateu contra aquele navio onde estavam a sua esposa e as quatro filhas. E o navio afundou. Só que, a esposa conseguiu se salvar. As quatro filhas morreram afogadas. E, então, ela foi socorrida e levada para um outro lugar, seguro, e, então, foi avisado para o irmão Sparford que havia acontecido essa tragédia. Ele, então, entrou no navio também e se dirigiu para onde estava a sua esposa. E, quando o navio passava no Oceano Atlântico, mais ou menos no lugar onde se julgava que havia naufragado o navio onde estava a esposa e as filhas, então, o capitão, o comandante do navio, que era também um irmão, se aproximou dele e disse, irmão, Sparford, as suas filhas, provavelmente, estão sepultadas aqui no fundo, no fundo desse oceano, aqui. E, eles dizem que a profundidade chegava a cinco quilômetros, cinco mil metros de profundidade, coisa absurda. E ele, então, agradeceu o capitão e foi para o seu camarote. Ele era um homem muito consagrado, dedicado ao Senhor. Então, historiadores contam que ele se ajoelhou, deu graças ao Senhor, porque, como ele disse no próprio poema, que nós vamos ler depois, o Senhor havia ensinado ele a dizer sempre, está bem com a minha alma. Meus irmãos sabem, a alma é mente, emoção e vontade. No momento como aquele, a alma dele podia entrar em pânico, mas ele disse que está bem com a minha alma. E aí, meus irmãos, aquele irmão foi cheio do Espírito Santo e ele escreveu esse hino, muito conhecido dos batistas, talvez hoje, não tanto, porque não se usa mais os cenários, como eu disse, lamentavelmente. E ele, então, escreveu. Vou ler para vocês o original e a tradução. Vou ler a tradução, para nós ganharmos tempo aqui. Ele escreveu assim, Quando a paz como o rio visita o meu caminho, quando as aflições agitam como ondas do mar, qualquer que seja a minha porção, tu tens me ensinado a dizer, está bem, está bem com a minha alma. Ainda que satanás me esbofeteie, ainda que provações surjam, que essa bendita segurança governe, que Cristo deu atenção ao meu estado desesperado e derramou seu próprio sangue por minha alma. Está bem, está bem com a minha alma. Meu pecado, oh, a alegria desse glorioso pensamento. Meu pecado não parte dele, mas no todo está pregado na cruz e eu não o carrego mais. Louve ao Senhor, Louve ao Senhor, oh, minha alma. Para mim, seja Cristo. Seja Cristo o meu viver daqui para frente. Se o Jordão acima de mim enrolar, ou rolar, agitar, nenhuma aflição experimentarei. Porque na morte e na vida, tu sussurrarás a tua paz à minha alma. Mas, Senhor, é por ti, é por ti, Senhor, que a tua vinda, por tua vinda que nós aguardamos. O céu não é sepultura, é o nosso alvo. Oh, a trombeta do anjo, oh, a voz do Senhor, bendita esperança, bendito descanso da minha alma. E, Senhor, apressa o dia quando a fé se tornará visão. As nuvens serão enroladas como um pergaminho. A trombeta soará e o Senhor descerá. Mesmo assim, está bem com a minha alma. Está bem com a minha alma. Então, meus irmãos, essa é uma tradução que eu procurei fazer bem original, traduzindo as palavras de conforme ele escreveu em inglês. Infelizmente, a tradução ficou bem diferente daquilo que o nosso irmão aqui escreveu. A tradução é muito bonita, muito bem feita. O irmão que fez realmente foi dedicado em fazer, mas ele não conseguiu colocar exatamente essas palavras que eu acabei de ler para os irmãos. Irmãos, o irmão Spaffer, ele perdeu as quatro filhas naquele naufrágio. E, anos depois, anos depois, em 1881, ele teve mais três filhos. Ele teve um filho e mais duas filhas. no ano de 1881, então, ele, com a esposa e um bebê chamado Bertha e uma recém-nascida chamada Grace, eles foram para Israel e depois se mudaram para Jerusalém e fundaram um grupo chamado Jerusalem American Colony. Colônia Americana Jerusalém, cuja missão era servir aos pobres. E, mais tarde, a colônia tornou-se tema do prêmio Nobel chamado Ganhando Jerusalém da romancista sueca Selma Leijer 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 e meus irmãos Irmãos Spefford Oratio Gates Spefford nos legou esse poema tão lindo e tão maravilhoso. Eu termino aqui aconselhando a vocês, meus irmãos e irmãs, meus amigos que procurem conhecer as histórias dos hinos. se você sabe inglês você pode adquirir e-books que custam muito baratinho na Amazon e lá você compra talvez no máximo cinco reais você compra um livro que pode ser lido naquele aparelhinho que eles fornecem gratuitamente chamado Kindle e você pode ler essas histórias realmente maravilhosas. na próxima no próximo vídeo eu quero contar para vocês a história da irmã Fanny Crosby ela era americana e ela escreveu mesmo tendo ficado cega quando ainda era bem novinha ela ficou cega mas ela escreveu seis mil hinos eu vou contar a história dela no próximo vídeo que o Senhor nos abençoe e Deus te abençoe amém tchau tchau tchau